E a Samanta Cavalca resolveu desabafar, abrir o coração e dizer tudo o que pensa do Weintraub. Ela disse tudo e sem papas na língua. Sem pé de pano, vamos dar uma olhada no que disse Samanta Cavalca a respeito do Weintraub. Até as eleições de 2022, a Abrão Oitraub estará de mãos dadas com o Sérgio Moro. Aí a gente posta alguma coisa, ouviu? Olha a dona milícia digital, jaguceiro virtual de Abrão. Não tenho medo não, meu amor. Eu moro no Piauí, eu vou no rumo do PT? Imagino de vocês. Aí ficam com raiva quando eu falo lá do Abraão, não sei o que, e o Pica com o Lenca. Esse rapazinho aí, eu não quero que isso aconteça com esse senhor. Isso aqui não é desejo meu. Mas tá com o cara que tá caminhando no mesmo rumo, na mesma trilha do Sérgio Moro. Pra ser o traidor 2.0. Não quero que aconteça. Mas se acontecer, vocês já estão avisados aí também, viu? Tão avisado. A Samanta Cavalca falou tudo e sem papas na língua. É verdade, pé de pano. Você tem razão. Mas se você quer assistir esse vídeo, você concorda ou discorda Samanta Cavalca? E o que você pensa do Ventralbe? Deixa sua opinião nos comentários, eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse aqui. Hashtag fechados com o Bolsonaro. É isso aí. Tamo junto. Fechados com o Capitão. Muito obrigado. Esse ano eu vou, vou fazer campanha, vou apoiar e vou votar no Bolsonaro. Isso eu não vou admitir. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco assim, tá ok? Um forte abraço. Acabou. Capul.